Então pessoal, vou mostrar alguns detalhes do interior aqui da Fiat Ranch com transmissão automática CVT. Então aqui está a alavanca de transmissão automática, aqui o freio de mão, um apoio de braço que ficou bem legal aqui também. Os bancos que a gente observa com um bom acabamento, aqui a inscrição Ranch também nos bancos. E a gente observa aí um bom acabamento com a combinação de cores. Esse é o acabamento aqui do banco e esse interior também com muita presença de plástico, mas com a combinação aí de várias duas cores. O black piano, central multimídia e outros detalhes. Vou colocar aqui a chave, chave canivete. Já liguei aqui o veículo, ele vai dando essas mensagens iniciais aqui para a gente. O painel do quadro de instrumentos aqui é relativamente mais simples e aqui a gente tem a multimídia. Detalhes também da versão que vão aparecendo, o ar-condicionado que não é com controle digital, é um ar-condicionado normal, controle aqui normal. E aqui os botões de acesso, por exemplo, a função Sport, para você pegar um modo de condução aí ainda mais animado. Fazer o ajuste aqui do volante, você só tem ajuste de altura, você não tem ajuste, por exemplo, de profundidade. Mas você encontra o ajuste aqui no banco, aqui na parte central, você tem o ajuste de altura do banco, onde você consegue fazer a regulagem. Aqui do lado esquerdo, presença continua sendo toda de plástico, os vidros automáticos. Aqui você tem o acesso da porta, aqui você trava e destrava as portas por aqui, tá? Diretamente nessa alavanca, algo que relativamente tem mudado, mas nessa versão da fita ainda continua. E aqui os detalhes do interior, a presença de plástico, a chave canivete. Então esses são os diferenciais. Vou aproveitar também para dar uma olhada aqui no quadro de instrumentos, para ver as informações do veículo. Aqui então a gente tem informações do veículo, a temperatura externa 33 graus. Informações do veículo, a gente está olhando 33 graus, deixa eu ver o que a gente pode olhar mais ali, ó. Hora do motor, a gente está visualizando a temperatura do líquido de arrefecimento e também a pressão dos pneus. Aqui o triplicão, o computador de bordo, temos 142 quilômetros ainda de autonomia, tá? O consumo médio de 9,5 quilômetros por litro, utilizando o etanol, numa distância aí de 1.281,7 quilômetros. E o outro consumo aí numa distância menor de 223,6 quilômetros, fazendo consumo médio de 6,5 quilômetros por litro, principalmente aqui no uso urbano. Então essas são as informações que você tem aqui no computador de bordo. Você pode ver também configurações de áudio, mensagens, configurações de veículo, mas eu vou manter o velocímetro aqui na parte principal. Aqui do lado esquerdo, a parte de navegação e também aqui você pode fazer a ligação no celular. Já aqui do lado direito, informações da multimídia e também chamando o comando de voz por aqui. Aqui a multimídia, você tem o espelhamento do Android Auto ou do Apple CarPlay, diretamente sem fio. Então eu tô com o celular aqui, como ele tá com a capa, ele não tá carregando, mas ele tem a tecnologia do carregamento sem fio. Eu coloco o celular nessa parte aqui e ele faz o carregamento automaticamente. Aqui são um porta-copos, detalhes, uma porta aqui USB e no geral, acho que são os principais detalhes aqui pra mostrar pra vocês. Esse apoio de braço e ali o banco traseiro e o acabamento que a gente tem aqui. Aqui o porta-luvas, tá? Queda direto, não tem queda macia, saída de ar. Os detalhes de acabamento aqui do veículo. O espelho e retrovisor traseiro não é eletrocrômico, aquele normal. E a questão aqui, temos os espelhos, mas a luz fica toda centralizada. São os detalhes pra você conhecer. Vamos dar uma volta, literalmente, e ver aqui o comportamento. A gente já falou, essa motorização produz 107 cavalos de potência, 1.3, trabalhando com a transmissão automática, 7 velocidades. Que você pisa e o carro responde bem. Ele anda bem, ficou leve. Aí a forma de condução da estrada. Eu vou aproveitar também aqui, que a gente tá no estacionamento, e mostrar a saída, como é que fica a visão do carro à noite, tá? Vou pegar aqui uma posição de saída. E vocês vão poder visualizar aí o aspecto do carro também, com a visão à noite, quando tudo escurece. Então aqui vocês conseguem, eu vou, o farol aqui é automático, então à medida que você modifica, ó, aqui é o Android Auto, tá? Já cliquei, já abriu aqui o Android Auto. Vou parar, vou parar as músicas também. Ele tem o espelhamento sem fio. Aqui eu tenho o ajuste do farol, não tem, por exemplo, farol automático. Coloquei. Limpador também, não tem limpador automático, tá? Já coloquei aí. Então aqui eu tenho uma visão da iluminação do trabalho de engenharia do veículo feito aqui à noite. Então esses são os principais detalhes aqui do interior. Não tem tanta novidade pra gente estar falando aqui pra vocês, fora o carregamento celular sem fio e, claro, a transmissão automática CVT. Depois aí eu vou aproveitar e mostrar mais algumas imagens, conduzindo a Fiat Strada com a transmissão automática CVT. E aí convido você pra acompanhar na sequência desse vídeo, dirigindo com o Tarsísio Dias, onde eu mostro todos os detalhes da condução do veículo, mas sem nenhuma novidade. Muito tranquilo aí o comportamento. Essa transmissão automática ficou muito bem ajustada quando a gente fala da estrada, a transmissão automática CVT. Aqui as linhas também dinâmicas, fica fácil aí encontrar a melhor posição do dirigir e os sensores. Então você tem câmaras, você tem a câmara de ré e tem também as linhas dinâmicas. E você no Mecânico Online acompanhando nossa avaliação com a Fiat Strada, onde a principal novidade é essa transmissão automática CVT. Eu vou colocar ela agora no modo sequencial. Então eu vou puxar aqui a alavanca pra esquerda. Então a partir de agora eu posso fazer a troca diretamente aqui na alavanca, ou então no Pedal Shift atrás do volante. Vamos observar então esse comportamento. Aqui no semáforo, tudo parado. Já tá com a primeira aqui, ó. Preparada. E a gente vai ver a sinalização. O celular tá carregando, nesse momento tá piscando, porque como ele tá com a capa ele não fica carregando. E o restante aí não tem muita novidade pra gente tá mostrando pra vocês. Vou sair aqui em primeira. Vou fazer a troca no Pedal Shift, tá? Então já aparece um indicativo aqui pra mudar de marcha. Pedindo pra voltar na terceira. Já pediu quarta. Já pediu a quinta marcha. A gente já tá em quinto aqui. Vou acelerar um pouquinho mais. Já pediu a sexta marcha, tá? Então você vê que a relação de marcha é diferente, né? Então essa relação de marcha, ela termina prestigiando o quê? O menor consumo de combustível, ou seja, eficiência energética, tá? Esse é um detalhe aí importante no comportamento dessa transmissão automática. Tá pedindo pra reduzir, ó. Reduzir já pra quarta. Reduzir pra terceira. Pediu pra subir a marcha. E o bom é que esse indicativo aqui de marcha, né? Você vai rapidamente aí se ajustando a condução. Isso pra quem quer dirigir, de repente, aí no modo sequencial, né? Fazendo as trocas de marcha, no caso aqui no pedal shift atrás do volante, ou então aqui na alavanca. Vou mostrar também pra vocês aqui na alavanca. Colocando para cima, eu diminuo a marcha. Para baixo, eu aumento a marcha. Diminuir aqui pra terceira. Diminuir pra segunda. O trânsito já começa a movimentar novamente. O trânsito já começa a movimentar novamente. A terceira novamente. Quarta. Então é esse o comportamento, as opções que você tem com essa transmissão automática. Você pode tanto dirigir no modo automático, jogando aqui pra direita. No modo sequencial, puxando para a esquerda. Ou no caso, deixando no automático e apertando aqui no botão Sport. Então aparece aqui a mensagem Sport ativado. E aí eu tenho um comportamento ainda mais dinâmico na Fiat Estrada com a transmissão automática CVT. Então detalhes. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Quando aperta aqui no modo Sport, o D de Drive, ele fica itálico. Ele vai aqui pra direita. É a única mudança assim que você tem no visual. Quando você escolhe o modo Sport. Agora, na dinâmica do veículo, eu já senti aqui que a direção elétrica já está um pouco mais firme, né? Mais rígida. E o comportamento do carro fica ainda mais esperto. Olha que com a transmissão andando no modo normal, já tem essa dinâmica. Apesar da transmissão automática CVT ser conhecida por ser um pouco mais lenta. Principalmente na saída, nas retomadas. O ajuste aqui na estrada passa uma sensação já que o carro é leve. E quando você coloca no modo Sport, fica ainda mais dinâmico. Vou tirar aqui do modo Sport e deixar no modo normal aqui de condução. Apesar da transmissão automática CVT ser conhecida. Aqui vamos... Aqui vamos colocar literalmente a picape estrada no habitat de mais uma rua aqui do Recife. Olha só a situação disso aqui que chamam de rua. E a picape consegue absorver bem aí todas as irregularidades da pista. E vejo a aproveitar, já que a gente está parado mesmo, que a gente tem a multimídia com espelhamento do Android Auto ou do Apple CarPlay sem fio diretamente aqui na tela. Então vou aproveitar para navegar e você visualizar um pouco aqui os aplicativos, tá? Então não tem novidade, isso aqui já é bastante conhecido aí todo mundo. E você tem o Android Auto, por exemplo, eu estou utilizando aqui a navegação. E você tem todas as informações aqui diretamente. Já o seu celular, se ele tiver o sistema de tecnologia de carregamento sem fio, pode ficar aqui nessa parte inferior. Ou então, ligando aqui nessa porta USB, você faz o carregamento diretamente via cabo com o seu celular. Então é isso pessoal, chegando ao final de mais um Dirigindo com Tarcísio Dias. Dessa vez mostrando os detalhes de acabamento e de funcionalidades da Fiat Strada na versão mais top. A versão mais completa, que chega com a motorização 1.3 Firefly e a transmissão automática de 7 velocidades. Vou agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilhe em suas redes sociais. Até o próximo lançamento, até a próxima avaliação aqui no Mechanical Line. Valeu galera, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.